Menina, ela mete beijo, menina, ela deixa a roda Menina, ela tem saída de cima, de bando, de lado Menina, olha pra frente, ô menina, tô de cuidado Não queira dormir o fogo, se for de um jogo, atenção Vamos fazer aquele sinal de fone Menina, a felicidade é cheia de bando, é cheia de pena, é cheia de sino, é cheia de sono Menina, a felicidade é cheia de ano, é cheia de lendo, é cheia de hino, é cheia de ano Menina, a felicidade é cheia de ano, é cheia de pé, é cheia de ti, é cheia de ô Menina, a felicidade é cheia de ar, é cheia de pé, é cheia de bando, é cheia de má ちら, tia, tia, tia Tchau, tchau Agora pode vir a tua...